Bom, bora, largando em terceira, porque a primeira e a segunda marcha aqui no trocão não servem para praticamente nada. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Autorque, hoje a gente está com o Euro Truck Simulator, mentira, mas é o Truck Simulator de quem tem, nossa! Oh, meu querido, de quem tem velocidade na veia, é o Euro Truck Simulator de quem não quer ficar brincando de levar a marmitinha para o ponto A, para o ponto B, não. Aqui a gente vai subir e descer um monte de panorama com 26 desses brutos aqui andando colados um no outro, olha que coisa linda ali na frente. Eu dei uma voltinha só aqui antes para ver se funcionava mesmo, aparentemente funciona, nossa! Eu passei, ó, uma dificuldade que eu tive que arrumar é o freio, cara, porque é o seguinte, esses carros aqui, esses caminhões aqui, eles não tem nada na traseira, né? Traseira totalmente leve, então, pelo menos o comportamento que eu entendi deles é o seguinte, na hora de frear, eles ficam extremamente traseiros, a traseira vai ficar bamba, mais bamba ainda do que ela já é, porque o peso vai se deslocar todo para frente, e a traseira já vai ficar mais levinha ainda do que ela já é. Só que na hora de fazer a curva, a gente não consegue fazer a frente obedecer porque está muito pesada. Ele fica exatamente desequilibrado, tem hora que ele fica meio traseiro, tem hora que ele fica meio frontal. É bem diferente do jeito que a gente pilota um carro normal de corrida. E, como vocês já devem estar vendo, para deixar as coisas um pouco mais apimentadas, nossa, eu coloquei chuva aqui para uma voltinha, são três voltinhas só, vai dar uns dez minutinhos de vídeo. É mais para, pela curiosidade mórbida de fazer esses caminhões absurdos estarem em um circuito que não faz sentido nenhum para eles estarem, a gente vai tentar fazer ultrapassagens aqui. Dificuldade em 105%. Vamos ligar o limpador de parabrisa aqui. Está lindo, está lindo. E essa retona, meu amigo, esse caminhão não vai fazer aquela curva ali de jeito nenhum. Não vai fazer. Nossa, tem que quase estacionar ele para ele virar ali. Todo mundo de boinha, com medo da chuva. Não, aqui não. Aqui é ignorância. Está na chuva para se molhar. Nossa. Não freia, cara. Uma coisa que eu não gosto, e eu não sei se dá para arrumar direito, é a relação de marcha. Ela é muito, muito curtinha. Você vê no conta-giro ali, opa, meu monitor desligou, ligou de novo. Você vê no conta-giro ali que ela não chega nem nos 3.000 giros e já pede para trocar. Essa parte aqui está um pouco mais seca. Nossa, é um medo. Ia ser engraçado uma corrida online aqui. Não sei se ia sobrar alguém, mas... Ia ser engraçado, ia. O bom é que eles não são tão rápidos, né? Então, não fica tão difícil desviar do muro, da mureta, assim que você entende o que você tem que fazer no volante. Aqui está bem molhado. E eu acho legal essa dinâmica do AMS2, de que as partes mais altas geralmente ficam mais... Mais secas. Porque eu acho, né? Aqui está molhado, mas vai estar mais molhado ainda no... Na medida que a gente for descendo. Olha só. Vamos ver se tem essa lógica. Porque a água... Ó, está bem molhado aqui, cara. A tendência é essa, é a água aí escorrendo. A não ser que realmente não esteja chovendo num ponto mais baixo da pista. Mas até dar uma... Uma escorrida na água, aonde a água escorre, teria que estar mais encharcado. De novo na curvinha da loucura ali. Aqui está mais seco. E está chovendo menos também. Ou está parando de chover? Au! Caramba! Fufufu! Vamos abrir aí a última volta. Passaram a ignorância! O que falta um pouquinho ainda na inteligência artificial do MS-2 é a agressividade. É um traçado mais dinâmico. É um modo de defender a sua posição na pista mais... Nossa! Natural. Eu vou te falar também. Olha, aqui está chegando pra caramba. Uh! Já abriu o tempo. O que tem agora é só... É só esguicho do outro carro mesmo. Vamos em sexta marcha aqui. Opa! Tem pedaço de indicador na pista. É só esguida. Ó! É o freiozinho um pouquinho mais forte. Se você aperta, ele já quer ir embora, cara. Solta o acelerador antes. Deixa o carro rolar um pouquinho. Não deixa rolar muito e ele vai lá pra fora. Ui! Eu tive que passar o freio muito, muito, muito pra frente. Pra traseira não ficar... E não ficar solta. Só que aí ele fica totalmente... Ineficiente. Mas... Fazer o quê? Quem é ruim, é ruim, né? Essas marchas me incomodam bastante. Elas são muito curtinhas. Aqui está totalmente seca. Uh! Tem caminhão indo pra fora ali. Que animal, cara! Au! Uh! Calma, 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 calma! Freia, 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 freia! Oh! Nossa! Até errei a marcha aqui. É isso aí, senhores. Três voltinhas aqui. Se fosse quatro, eu não sobrevivia. Olha! Que ainda dá tempo de errar. Mas é... É uma... É uma experiência. Não sei o que dizer. Eu não sei. Eu não sou muito fã desses simuladores, não. Desses caminhões, não. Deu oito minutinhos de corrida. Terminei. Onde que eu terminei? Cadê eu? Turco. 10ª na posição. Que espetáculo, hein? De 25. É... Eu não sou muito fã deles, não. Mas é engraçado pela... Pela loucura que é colocar esses caminhões pra subir e descer um monte de panorama aqui em Batterist. Mas é isso aí, senhores. Mais um videozinho aqui no canal do Turco. Deixa like, comenta, compartilha. E a gente se vê muito em breve. E mais um vídeo aqui na garagem do Turco, beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.